Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de carteira de identidade profissional. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto ativo no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção Protocolos e em seguida clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Profissional e em seguida selecione o item Emissão de Carteira de Identidade Profissional. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o formulário FISIC. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Aparecerá uma mensagem informando que sua solicitação terá início após o pagamento da taxa respectiva. Clique em Sim, eu confirmo os dados. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo para a emissão da taxa. Clique no botão Boleto e pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.